E bora de top 10 comidas de Natal, de final de ano. Esse ano não tivemos nenhum vídeo especial de Natal no nosso canal, né? Vocês sabem quais os motivos, mas vamos fazer esse aqui pra alegrar um pouquinho, né gente? Então bora lá, vamos começar já com biscoito natalino, Thalita? Eu gosto, mas assim, não somos muito adeptos aqui no Brasil de biscoito de Natal, né? A gente vai colocar incesto, porque é gostoso, mas a gente não come. É, não é uma coisa muito comum, né? Vamos lá, próximo. O que vai sair? Leitão assado. Eu vou colocar nono. Nos julguem. Nossa, tem que apertar, gente. Olha, eu tô esquecida ali. Até esqueci como que fazia o negócio. Bolo salgado. Bolo salgado? É tipo torta. É tipo torta. Na verdade, sim. Na minha família, raramente o pessoal faz. Eu me lembro. Mas é gostoso. Eu já comi, eu acho. Acho que já, já comeu sim. Tenderá, mais ou menos. Não gosto muito não, gente. Eu colocaria em sétimo, hein, Thalita? Pode ser, eu não como. Gente, se não falar, nossa, vocês não gostam de nada. Sagu, nossa, nossa, décimo. Sagu não dá, gente. Ai, eu esqueço, tem que apertar. Vamos ver se sai uma coisa mais gostosa, hein? Hum, salada de maionese. Terceiro. Terceiro? Acho que sim, né? Eu coloquei em segundo, mas tá, ok. Gostoso, nossa. Sempre, nem sempre no final do ano. Pernil. Ah, é gostoso, mas... É que assim, eu não gosto de carne de porco, gente. Então... A gente dá pra colocar em quinto, né? Né? Vou colocar aqui. Ai, só sai coisa ruim agora, né? Poxa vida, eu acho que eu vou refazer de novo. Vamos ver se é melhor. Vou fazer a parte dois, hein? Chocotone, primeiro. Primeiro. Nossa, amo chocotone. Trufado, então. Um cafezinho da tarde. Sensacional. Mousse de maracujá. Tá aí um problema. Por quê? Porque a Thalita não... Não, mas pode colocar em segundo. Eu sei que você gosta. Gosto bastante. Só que eu tô na dúvida e se sai uma coisa melhor. Vou colocar em quarto. Vamos deixar o segundo aqui pro grão final. Vai que sai uma gelatina colorida, hein? Nossa, uva passa. Que péssimo. Eu até gosto da uva passa, assim, na granola. Mas... No arroz, gente, não. Não dá na salada, não dá. Eu sei que é aquela discussão... É, mas fazer o quê? Vai em segundo, então. É. Fazer o quê? Fazer o quê?